O que é isso, mano? Tô de palhaçada, né? E aí, Jackal? Vamos jogar Jackal ou vocês querem jogar de Thatcher? Não, Thatcher, pô. Não, vamos jogar Jackal, né? Vamos caçar esses... Caralho, vocês querem jogar Jackal? É skin da Yannick, a gente ataque. Cara, o Thatcher não tem muita eficácia aqui no bomb, no mapa. Não mais, porque ele tá... Mano, Thatcher, olha, eu vou dizer o que o Trash faz. Ele quebra o choque, ele quebra, ele desabilita a Meluze. Eu sei de tudo isso, louco. Eu tô falando que ele não tem tanta utilidade nesse mapa. Mano, só pra entrar no bagulho lá do primeiro bomb da aviação, tá ligado? A gente tem que quebrar a Meluze. Pra quebrar a Meluze, a gente tem que quebrar os Jägers. Pra quebrar o Jäger, a gente tem que... Bom dia, a gente tá no litoral. Ô, caralho. Eu jurava que era mansão, velho. Nossa, por que que eu achava que era mansão, velho? Como assim, mano? Eu também nunca vi um CF litoral, mano, a primeira vez. Eu tô muito louco, velho. Eu tô vendo que você tá doidão. Eu pensei que a gente tava jogando em mansão, e a gente joga mansão, velho. Como assim, velho? Tem de que eu tirei mansão da minha cabeça. Alguém falou mansão aí, e eu vi, e ficou na cabeça, velho. Em nenhum momento em que alguém falou mansão. Ô, porra, meu irmão, não é possível. Bora. Eu acho que eles vão pegar bomba padrão, não, mano. Bem, acho que eles vão pegar cozinha. Você não acha melhor pegar nômade, não, Doug? Ou você prefere isso aí? Tá, o local já pegou já. Não, eu acho que um ou outro, né? Tá, vamos pegar o Sledão, então. Fazer uma jogada vertical. Eu acho que a gente vai precisar de kill, mano. Eu acho que eles vão pegar, eu vou pegar e kill aqui. Eu acho que eles vão pegar, vão pegar cozinha, tá? Ah, isso aqui, isso aí é composição de cozinha. É, então, acho que eles vão pegar cozinha. É, o bagulho é por cima. É, já quebra os jaggers, tudo. Eu peguei até, em vez de kill, eu peguei carga. Boa. Qual aí? É, é azul, pô. É azul? É azul. Tá bom. A gente domina em cima, não vem em dois. Certo. Vocês querem tentar dominar pelo Aquário, direto? Melhor, já. Aquário, claro. Esse cara tem uma defesinha forte. É. Vamos forçar. Como eu sou Ibana, eu vou forçar um pouco o escritório. Alguém tenta vir comigo. Tá. Controle no narguilho. Tá. Tá, já muda. Já pego o devido dos aqui. Vou, vou dronar em cima. Como que eu joguei com esses caras na ranking, meu Deus? Eu já. Tô bem, tem pig. Tem narguilha. Tinha gente narguilha, eu oroqueço. Bora lá. Quebra a porta do nosso escritório ainda não, tá? Quebra agora pra mim. Pode quebrar. Tenha drone. Tenha drone. Ajeita aqui comigo em cima. Tá, já tô indo. Ó, tem meluze no escritório. Tá. Vibrei janelão. Pera aí, não. Peguei meluze. Ó, tem escritório. Tem um Amai. O Amai tá na... Tá na ligação. Tem uma... Tem um no relax, né? Eu vou ver, eu vou ver a mala, tá? Eu vou ver a mala. Drona pra frente aí, ô Doug. Eu tô sem drone, tá? Quebraram meus dois drones. É isso, Dana. Malas é malas. O escritório é meu, tá rapaziada? Tem narguilha, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui no narguilha. Tá no... Tá atrás do... Nossa. Píxel de malas. Segura que eu vou tentar ajudar. Segura que eu vou tentar ajudar. Segura, segura. Segura. Olha a câmera da... Da mala, Zona. Olha meu drone, 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 como é que tá a situação. Olha meu drone, rápido. Tá, ele tá aqui, ó. Tá no narguilha. Tá no narguilha, em trás do reforço. Peguei, hein? Morri do outro. Eu não vaso. Morri do... Do corredor... Do corredor na narguilha. Tá. Olha o drone da Rotate aqui do servidor. Tá lá ainda, no... No corredor. Ele joga nele, ele só dá lá só posicionar o drone. Posiciona o drone. Deve tá no final da escada. Acho que ele tá pra vibes. Boa. Tá na escada, tá na escada, tá na escada. Louco, seu drone tá lá fora, Louco. Tem drone lá fora. Nossa, nem fudera, velho. Vou ativar. Liberado. Mano. O ativador foi protegido novamente. Carga colocada! Mano, eu vou descer. Não tem intel de nada, velho. Louco, louco. Louco, louco. Louco, louco, tem um drone lá fora ainda. Lá na ruína. Vou tentar pegar ele. Joga ele mais próximo. Joga ele perto do bomb, hein? Ó, estouraram na arguilha aqui. Não sei se foram vocês. Ótimo, aí tá bom. Tem um nariz cada... Tem um no fogão, tem um fogão. Olha esse drone do Twitch aqui. Tá, posiciona. Errei. Tem do bomb, aqui não tem ninguém, louco. Vê se você acha que ele tá lá do fogão pra mim. Vê se ele tá lá ainda, o fogão. Ó, atrás do reforço. Pinga o cara do fogão pra mim. Pera aí. Tá em cima da parada, velho. Tá bem no ping, tá bem no ping. Bem no ping mesmo, parada. Engaixado. Vou valer ele. Ele tá aqui no saguão. Nem sei de onde deve estar. Acertei ele. Naguei ele. Mano, esse corpo da meluza aí, velho. O cara tava segurando em cima? Tava. Tava. Faltou a gente focar um pouco mais pela frente, eu acho. Essa janela do azul, rosa. Vou fazer um cesto pra jacal, hein, mano. Se quiser, pode fazer. É compa de cozinha, velho. Vocês viram se o Echo tinha Echo mesmo? Tinha, tinha Echo. Não, mano. Tá, não. Não chegamos a confirmar isso daí. Entendi. Por que os caras não fizeram cesto na ela? Eu não sei, velho. Acho que, acho que não tinha, não. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Mano, eles quebraram o área aberta aqui, o verde. A área azul, a barra azul. É. Vocês vão entrar por onde? Por cima mesmo? Entrar por cima. Tá, beleza. Vou deixar o drone na arghuele de novo. Vai o Doug e o Lucas por cima. Pra quebrar lá em cima, tirar os caras de poluição. Vai o... Tem Val, que eu acho que ela vai posicionar a câmera por cima aqui. Tem o Amai também, e os caras vão passar de cima, mano. Tá. Ok, vou deixar, então, um... Um R-Jab na Vibes. Trocando carregadores! Vou deixar o Z-Jab na rotação. Tá aberto o sapão lá do... Do the face. O, a Voca está no escritório. Voca no escritório e indo azul. A Aguile não tem ninguém. Ela está aí no... O verde. Cadá Vibes. Não tem ninguém. Tem defesa avançada ali, mano. O cara tem ligação do azul pro verde, tá? Tem um detector de sinal aqui. Tá, é... um escudo. Ô, Neuro, consegue abrir esse escudo? Tá, ok. Consigo não, tem uma maia. Ai, meu Deus. O varado, o varado. Ô, Neuro. Oi. Eu acho que você consegue, hein, mano. Tá lá ainda, tá atrás do escudo. Tá lá atrás do escudo ainda. Tem bagulho ali, velho. Tem bagulho pra quebrar. Cheguei o Valky. Valky, beleza. Ô, Neuro. O cara tá... O cara tá aqui no fundo, mano. Lá no fundo do... Deixa eu abrir aqui, peraí. Valky abriu o saguão. Miei o goelho no bombe. Tá lá no bombe do... Serviço. Deus. Tem mais um aí, tem mais um. Ah, o cara abriu de tudo, velho. Ele tá lá no serviço. Tem um monte lá, mano. Tem um bem embaixo aí, ó. Mais um em cima, cara. Puta que pariu, mano. Pode. Mas caga branca. Ele tá bem embaixo aqui, ó. Não pinga. Ah... Um agente aliado... Tocá, o Doug. Eu não escutei. Tinha falado embaixo? Tá aqui. Tinha falado embaixo. 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 Agora eu tô fazendo isso, mano. Ok, agora tá bom. Sabe qual que é a true da true, mano? Esses caras só jogam fora do bomb, tem que, sei lá, fazer um rush bomb, tornar bomb rapidinho e entrar, mano. Porque a gente também só tá, a gente tá caindo certinho, mano. A gente não tá forçando a bomb, tá ligado? Vai tá saindo atrás dos caras só, mano. Tá. Tem que fazer a leitura do jogo certinho. Agora relax, certeza que vai ficar cara embaixo, né? Só enchendo o saco. Hum, pode só na leitura, então. Vou pegar uma e-kill, mano, pra tirar isso que cai aí, velho. Tá. Ai, ai, mano. Três caras em cima, mano. Precisamos encontrar a bomba. Tem uma leitura dessa, mano. Tipo, um entra pelo... Pela janela cozinha e um entra na porta, tá ligado? Com dois caras só dentro do bombe, mano. Isso é louco. Os caras passam mal, velho. Aí dominou a cozinha, já era, mano. É só marcar a rotate. Tem nem o que os caras fazer. Fica a drone embaixo aí. 10 segundos pra inserção. A câmera eu pego, relaxa. Faltam 5 segundos. Eu vou dronar o bomba e vocês... Vou caçar. Dronou os caras. Lucas, consegue fazer um... Vocês querem forçar... Forçar onde? Aquário? Eu vou passar a naga. Consegue fazer uma nômade lá no... No rosa, na porta? Quarto! Porta dupla. Porta dupla do rosa. Quebrou... Quebrou a câmera da Valk? Vou quebrar. Quebrei. Nossa, nem fudendo, cara. Tem um no azul, mano. Um azul. Igual que tá azul. Tá no ping aqui, ó. Ela tá atrás do balcão. Vara aí, vara aí, ó. Vara a janela do azul. Ela tá ali, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Bem no ping. Prepare. Aqui, ó. Ela tá lá ainda. Prepare aqui. Tá em pé. Acabou a bala? Tá lá ainda, tá? Aqui, ó. Tá no ping. Tá no ping, ó. Em pé. Aqui, ó. Em pé. Baixou. Tem a porta dupla do azul. Ping aí, ping aí. Eu, eu, eu. Só porta dupla do azul. Tá aqui ela, ó. Tem um no escritório também. Quero trabalhar com você, Henrique. Quase peguei ela. Vou incomodar o escritório aí. Tenta pegar ela da janela. Pins. Só não levanta. Só não levanta. Recarregado! Tá. Que que eu quebre a janela? Acho que eu deitei o cara do escritório. Não, deitei não. Quebra a janela pra mim, quebra a janela pra mim. 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 Me lose aqui, o Jagger atrás do bomb. Não, a gente tá me lose. Não, a gente tá me lose. Peguei a Valky. Quem me lose? Peguei. Pegou? Peguei. Pô. Peguei o Jagger? Peguei. Peguei. Boa. Ela. Agora é bomb. Outro tá aqui atrás. Outro tá aqui atrás do repouso. Onde? Tá aqui. Eu tenho drone aqui dentro do bomb. Não tenho mais. Peguei. Peguei. Tô plantado. Sobe a escada, sobe a escada. Boa. Foda-lada. Passamos bem agora. Carnaval que não saiu de lá em um minuto. Uhum. É porque ela tinha uma coisa no escritório também. Não foi muita carne não. Minha cover mano. Mas a melusa tava meia daça. Uhum. Eu meiai ela. A do TNT. Eu twitch. Fazer. Eu nem vi se tinha a yokai também. Isso aí. Acho que eu não tinha não. Acho que é... Fica com o defuse aí. Quem foi ficar com o defuse? Fui eu. Eu pego. Fica que eu pego o que mano? Não. Eu entro. Você que sabe. Quer fazer jacalzão? Sei lá. Será? Tá open mesmo né? Aproveita. Então. Tô aí. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou o manual. O padrão. Tá. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa mano. Vão deixar um escritório. E um azul. Eu vou... Vou deixar deixar um drone aqui na... Na rosa. Qual que é o hunt de vocês? Oi? Ah muito baixo. Tem um escritório já. Tem um escritório já. Ó. Fizeram ligação aqui ó. Entre... Escritório azul. Tem... Tem aqui atrás da muleta. Da... Tem uma câmera da porta. Não fizeram câmera. Não fizeram. Mano. Faz rapel no... Faz rapel aqui pai. Alguém? Eu faço. Eu faço. Só pra... Tipo... Enjoar os cara mesmo. Tá ligado? Pra alguém precisa tirar... Tá. Meu luz tá em escritório. Tá. Pode quebrar a janela ou... Pode. Pode. Tô louco. Eu tô pela cozinha. Peguei meu luz. Tá. Ó. Tem uma câmera da vó aqui no rosa. Ó. A vó que tá rosa ainda. Vó que tá rosa? Peguei. Boa. Vamo focar a bomba agora tá? Tem um... Tem um cara aqui na... Na escada em cima. Do narguile. Tá aqui ó. Onde, Neuro? A escada narguile em cima. Tá. Tá. Ele tá dentro do... Ele tá dentro do aquário. Tá dentro do aquário. Ele tá aqui. Ele tá bem no cantinho. Pra onde... O Lucas eu entendi. Tá no aquário. Tá no aquário. Tá no aquário. Banguei uma... Tá tá. Banguei outra. Segou. O outro estava pra... Pra escada narguile. Pra onde? Entrei. Calando e granada de fomata. Plantar. Plantando. Planta aí. pra onde? pra onde? pra embaixo boa galera boa 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 acho que eles vão mudar o bomb agora exatamente eu sei que esse cara vai vir rasgando o diakawa contra nós vai rasgando o neuro e você mano você e o neuro vou jogar smokezinha quietinho no bomb é cozinha hein mano será? quer fazer play direto o bomb? mano se for cozinha da pra gente ver isso ai é a gente domina ali a cozinha pela janela ou pelo bomb e come os cara de twitch então pra ter mais bala mano vai ter jogada vertical pô eles vão defender em cima verticalmente certeza pô se for entrar direto do bomb assim os cara que tiver fora lá em cima vão pegar a gente ah é azul é azul mas a ultima vez eles fizeram vertical mas eles não fizeram pixel no azul também eles estavam bem fora da bomba e já vai adiantar bastante e já vai adiantar bastante carreguei ele pô consegue olhar meu drone rapidinho eu twitch tô nele tô nele neuro neuro rapidão rapidão faz da um favor aqui pra mim quebra essa botinha aqui ó quebra essa botinha aqui ó quebra o que? eu vou pingar pra você eu vou quebrar a porta ainda tá? tá só quebrar ela boa é a mesma play é a mesma play vou trabalhar com você ricky pera ai aqui ta save tem um cara aqui caralho eu vou engolir ele ah o cara vem da cozinha mano vai com o teu cravado vai com o teu cravado aqui boa? boa principal eu tô olhando o drone tá? tudo alguém pra explodir eu tô olhando o drone eu tô olhando o drone me dá cobertura eu tô dando deixa o drone da sua rotação da sua corte que eu garantei pô vou deixar deixa mais fora ai falta de visão boa tá nice ai agora eu vou dronear o bomb é cobertura é carregado o piso do azul tá quebrado não tá? vocês tem... vocês tem domínio da principal será que consegue plantar bem no cantinho? vou drone na principal tem smoke tem smoke tem 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 tá descendo a escada da principal pegou não vocês vão tem que matar o cara da principal o cara da principal sim então é o amai o amai tá aqui bem no ping a bomba foi localizada vamos pegar o cara da principal vai pro banheiro eu dou banheiro eu dou banheiro tem um aqui no banheiro? tá lá ainda? tá onde? tá aqui no ping bem no ping mano tá lá ainda? tá tá aqui no ping tá se mexendo mas tá cravado não se prefere valeu 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 se a gente tirar o cara da principal mano ia jurar que eu tinha deitado esse smoke nossa, o segundo bomb dele foi cozinha né? ah e eu sou a favor de forçar a plant vai é vamos ver vou dronar lá pra ver voodbuck pros caras chakras vão fazer uma play em cima demorou? uhum tá pega o defuse aí velho depois ia nascer em outro carro e eu acabei nascendo lá porque tava com o defuse clique e tal os cara vai achar que vai pra cima pra depois plantar tá ligado? quase hein pai não não faz senão vai senão vai desligar pode deixar assim o diacal pra ter smoke pro plant beleza então temos dois smoke posso cortar as ligação você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas acho que se tiver livre bomba a melhor forma da gente entrar é pela cozinha mano eu acho mano que o dog se o dog jogar um fogo na ligação e o fogo ali perto da dispensa os caras não conseguem fazer nada fogo ligação e fogo dispensa os caras não avançam mas ainda tem que cuidar só esse banheiro aqui ó não mas aí que que eu faço eu vou eu vou eu vou eu vou pela planta na janela mesmo e e tiro o cara da ligação mano olha isso o bomb é muito livre é esse medo é um rapaz livre ele não fizeram nada janela cozinha é a cal janela ou quarto janela vamo lá eu vou subir só quebrar o sapão tá vou quebrar só o sapão ó tá tá reforçando tá reforçando agora aonde ah mano neuro neuro oi quebrou o arame aqui eu vou tacar uma flash pra você quebrar o arame tá tá tem um cara pro rosa tem um cara pro rosa tem um cara pro rosa não dá eu tenho que pegar esse cara pro rosa calma matou boa vou melhorar agora foi pro banheiro foi pro banheiro peguei é que falaram banheiro eu comecei da prefire no banheiro velho relaxe relaxe eu acho mano o gol e deu um tk no smoke nervoso eu aproveitei disso mano ah mano se eu não fosse rosa pelo rosa a caldo rica foi muito boa mano os caras tão ficando tudo fora quer começar por onde? relax? padrão? mano e pior eu acho que nosso relaxe tá fraco também é é que joga de que? joga de que? mano pega informação use mano use eu acho que nem eco precisa eu acho que é mais interessante eu vou aproveitar só o maestro o eco pelo maestro o maestro tá banido mano tá nem percebi por isso que eu peguei o ecozão mano pega um pega um pega um uma maeta pega um uma maa é um maia é bom nossa o smoke tomou um trauma do do goi mano eu bobeei cara e em vez de varar parede o smoke estava reforçando ainda ali Coloca pra baixar no corredor ali do... Zip. Tá fazendo muito barulho? Tá. Tá, vocês querem as medas do amanhã? Pode jogar nas portas. Ai, eu deixei... entrada do Vibes no corredor. Deu na escada VAD. Eu não consigo colocar na sinuca, né? Mano, estão dronando cozinha. Estão dronando cozinha. Dronar o azul. Câmera ativada e apostas. Deixa eu ver se esse pixel vai ser o último. Acho que eles vão avançar... Bar azul, tá? É. Escritório já entrou. Escritório já entrou dois. Escritório já me tirou de foda. Boa. Meu Deus! Olha o Magnete. O Magnete operando. Uuuui! Os inimigos localizaram uma... Nova gravação. Tem um cara recalhado aqui, mano. Tem um cara recalhado aqui, mano. Esse é do Vibro. Dronando malas. Dronando aquário. Smash embaixo. Eu acho que tem um joinha. Tenta quebrar e banar de novo. Essa Ashe tá embaixo aonde? Tô com o Neuro aqui. Ashe tá embaixo no escritório azul. Rapel aquário. Banando de novo. Vão. Vão dronar... Vão dronar a gente aqui, viu, Lucas? Tá, beleza. Pode ficar aí. Pode pé. Fica um pouco mais adequado. Se consigo eu pergunto. Tô morto. Tem vibes aqui comigo. Peguei. Te ardei. Nossa, mas é onde? Rapel, mano. Rapel. Rapel aquário. Tá, eu consigo pegar um plant. Tem brother no teto. Tem brother no teto. Tem cara embaixo. Tem cara embaixo ainda. Vai dar a volta, ele vai dar a volta. Ó. Pegou mais um aqui. Entrou, entrou. Entrou aquário. Ping. Avançando. Nossa, miada. O ping na mala. Miada na... Na... Corredorzinho na liga, tá ligado? Da azul. Tá. Segura um pouquinho aí que eu consigo negar o plant um pouco. Tá. Porta da azul. Dois. Dois aquário. Dois aquário. Vai forçar a entrada. Já entrou, já entrou um. Entrou um. Entrou, tá? Sinuca. Boa. Boa, guys. Boa. Boa. Boa o hack aí. Boa no cara. Ainda bem que você passou aquela carro, Rick. Senão você ia morrer sozinho. Mano, os cara jogou umas 6 bang em mim ali. Eu apertei o vault sem querer, mano. Eu pulei sem querer do balcão. Ah, acontece comigo. Eu agacho no C. Eu agacho no C. Eu agacho no C e o... Hum, acho que só um. Eu vou pegar um aqui só. Tá aí. Tá bom, já. Uhum. Pulei sem querer, mano. Que merda. Não, tá bom. Jogaram muito, pessoal. Obrigado, Doug. Uhum. Já tá vazão. Não, porque geralmente esse mapa, esse bomb, a gente nunca vai bem nele, velho. Uhum. Mas esse bug em cima vai ser triste, hein. Vou ficar em cima. Tá. Tá. Eu quebrei o drone, tá, cara? Eu quebrei o drone aqui no rosa. Não pode picar, né? Não. Que a outra melusa é onde? Vocês vão ficar pra onde? Coloca uma melusa aqui na porta da cozinha. Ah, não. Já tem. Já tem uma. Coloca aqui. Vou defender o bar do sol. Vai a Valt. Vai o Doug. Defender o bar do sol. Defender o bar do sol. Vou ficar em cima com o Neuro, velho. Tem nenhum arame aqui na janela da cozinha. Neuro, vamo forçar aqui, tá? Que aonde? Aqui no... Na aguilha. Mano, o cara aqui é mitel, velho. Ó, tão forçando o VIP, tá? Dronando. Tem ruínas. Magnete operando. Ainda? Tem. Tá trocando comigo ruínas. Troca então. O Neuro, o Neuro. Redonda. Quase. Redonda, Nômade. É. Dois. É um porta e um janela. Já entrou? Não, ainda não. Entrou. Entrou redonda aqui. Entrou agora aqui. Ah, caramba. Meu Deus, velho. Ah, entrou em cima então, mano. Vou puxar dois aqui já pra ver se consigo pegar alguém. Tem um parado no ping. Ele aqui, ó. Parado no ping. É você, ô Doug. Parado no ping. Parado no ping. Parado no ping, Lu. Consigo fazer C4. É aqui, ó. Parado aqui. Deitou. Boa. Deitou. Boa. Ah, tomei da onde, guys? Tomei do azul, mano. Azul. Azul? Tá. É, atrás do azul. Deitou. Tá lá ainda? Tá detonando você. Tá lá. Tá bem aqui. É bem aqui. É bem aqui. Boa, boa. É o defuse. É o defuse. Deitou? Deitou não. Matou. Mais um em cima. Mais um em cima. Tá aqui. Tá misturando aqui. Debrou o sapo. Defuse aqui, ó. Tá, eu tô aqui. Tá, beleza. Fica aí, fica aí, fica aí. Vai tomar varada se ficar aí, pô. Dois em cima. Dois em cima. Nômade e a... Isof. Isso aqui vem aqui ainda. Descendo escada branca. Descendo escada branca. Descendo escada branca. Agora vai atrás do defuse, tá? Dois escada branca. Tudo escada branca. Ok, aqui, ó. Vou tomar varada aí, viu, louco? Vem servidor. Servidor e portador do escritório. Abaçando, abaçando. Calma. Abriu, abriu. Tá aqui, ó. Fica. Entrou. Entrou, tá atrás de bacão. Tá atrás, atrás de bacão. Nossa, boa, Lucas. Tá aqui comigo ainda, no escritório. Tá, não, não. Tá, tá, tá. As costas, as costas, as costas. Tá na porta do azul, porta do azul. Foi rosa, foi rosa. Tá na porta ainda. Vou tiro. Vai avançar. Boa, Lu. Boa, caralho. Os inimigos foram eliminados. Boa, galera. Oi. Fala. Mano, os dois caras que nós... Nossa. Nossa, o cara... O cara... O cara pinou... Por que aquela melusa... Toma de passo só ali, viado. E aí, essa escolha é difícil, é bar, né? Bah. Mano, a gente tem que segurar muito bem na cozinha, mano. Parabéns, Rick. Que... Plantou a treta já, véi. Não, eu falei Neuro. Se fosse só o KKK, beleza. O cara sabe que foi errado. Será? Acho que sim. Mano, os dois caras que nós pingou, morreu, véi. Varado. Mano, não. Foi muito filha... Foi muito timing meu, velho. Olha, eu falei. Se tem alguém dentro, falaram não. Aí, de repente, eu virei pra poder marcar... Tava no corredor e eu fui marcar lá os caras de cima do teto, tá ligado? Pra ver se tem alguém marcando do teto. Na hora que falou entrou, eu virei e tomei uma bala, véi. É se fuder, véi. As câmeras ficaram boas? Ficou um bicho. Ficou um lixo. O cara tomou tudo varado, mano. O cara deve tá procurando as câmeras até agora. Com certeza. Agora vai ter que, véi. Ixi, o Lucas levou tiro de quem? Foi da 12. Eu nem percebi, velho. Ficou um lixo do ponto aqui. Será que ele falou que ia fazer isso aí, mano? Mano, anti-granada aqui só tem eu, viu, mano? Fica esperto aí, vocês. É, tem que pegar lá a maia nesse mapa. Caradrona direitinho, mano. Tem que ficar na principal pra danar. Ah, é na plancha. Olha essas bombas em segurança. Vou tentar segurar a cozinha aqui e solta. Eles vão forçar a rosa aqui. Tô fazendo um rapel. Tô fazendo um rapel. Vou entrar por cima. É, é. É lá mesmo. Marguilha. Eu tenho que deixar o chat real desativado, velho. Peguei um. Bucky. Boa. Onde que cê tá assistindo a isso aí? É, narguilha e ruínas eu acho. Ué. Tem um telhado. Tem um telhado. Olhando o drone. Nossa senhora. Entrou onde, pai? Entrou onde? Fala onde? Não, mas tem outro que tá na porta do bomba, eu acho, velho. Na cozinha, eu imagino eu. Eu tô. Batei. Tem um brother telhado. Quer refrag, Lucas? Quer refrag? Agora. Eu tô indo muito errado, eu acho, velho. É, escadavares. Cuidado. Morri escadavares. Cuida aí aqui, ó. Tô me passando. Tô me passando. Boa. Desci, desci. Desci, desci. O defici tá comigo. Janelão, janelão. Entrou. Entrou Sinuca. Peguei. Tem um no Aquarius, na porta do Aquarius, lá fora. Ah, não quebrou nem a câmera. Fechei a intel pro pai. Desceu, desceu, desceu. 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 Boa. Valeu as cal, carai. Ele catou minha kill, velho. Ele catou minha kill, mano. Mano, olha o que que os caras fizeram aqui, velho, da parede. Os caras gastaram muito droga ali, velho. Nossa senhora. Só peguei, só peguei o e-kill com cal, velho. Isso é louco. Merito nenhum. Entrou aqui, senão a gente vai sem Valk, meia tomar um pau. Filou um segundo, velho. Pô, obrigado. O mapa aqui é pura Valk. Sela, eu tenho Cachoeira. Sela, Cachoeira! Alguém passou a cal da... Aquilo ali, eu joguei uma C4 do buraquinho, viado. Curtiu o ping, né? É... Cê viu o ping? Foi eu. Quem foi que abriu a... Toca de qualidade. Toca de qualidade. Foi eu também. Nossa, eu joguei a C4 por ali, viado. Toca de qualidade. Toca de qualidade. O cara puxou o e-kill. Ai, então... Ai, eu troquei. Pegaram aqui. Dug, Dug. O cara puxou a Mai pra... Puxou o e-kill pra pegar a câmera dentro do bomba. Dentro do mapa, mano. Joga as câmera tudo fora, velho. Joga as 3 fora, mano. Tá. Confia na intel, mano. Os cara vai pegar tudo, câmera, querer pegar tudo dentro. Defenda a localização das bombas. Joga as 3 fora, velho. Vence no esquema. Arame papado colocado. Aí o Dug com 10 segundos tá com a cabeça lá fora já Teste viu Dug, quase dentro mesmo Quase dentro mesmo Dug Cara, tô entrando rápido no escritório Fica aí no escritório Tô marcando aqui no pingue Peguei dois drones já aqui Tem a drone, tem a drone no... Na cozinha velho, acho que eles vão entrar na cozinha também Ruína Peguei três drones aqui Pego você E aí, temos call? Vem quatro drones no escritório Pessoal, não vou morrer Eu tô marcando aqui, pode marcar o outro lado Tá, eu tô cravando um janelão, se alguém aparecer Vem no teto já Os caras vão forçar rosa, eu acho Eu tô rosa, tá, pessoal? Tô com você Tô com você Sobe Dug, sobe Dug, sobe Dug, sobe Dug, sobe Sobe, sobe, sobe Passa, passa, passa Embana no teto Tá na volta, vou pela... Lama-las Cara, não tem nem drone mais O cara, tá servidor Servidor Tipo, a servidor? Tá, tá, beleza Tá, dá um queota nele Rick, a gente destruiu, velho Eu não peguei quatro drones, velho A gente destruiu Eu peguei a IK no... No azul Na janela do azul Azul, tá azul Aham Nossa, que bala Onde? Ah, cara, nem vi ele, velho Que do bota, eu morri Tá no azul, velho Se subir na arguilha, eu tenho cal Ai É, meteu o preso de fora Tá fazendo rapel Rapel na... Aquária Ela não vai ver essa cara Tá no pinga ainda Tá no pinga aqui, ó Aqui, ó Não pinga Não dá pra ver ele não, louco Aqui, ó Ainda não, ainda não Entrou Entrou agora Entrou? Tá aqui, ó Não vou avançar Boa Nossa, eu dei a bala na IBANA no teto, velho A gente ganhou? Já foi? É 12 rounds Já, é 7 É até 12 Doze Mano, qual que é a brisa de 12 rounds, velho? Não, o máximo que os caras podem chegar é 5 7 a 5 O máximo que os caras vão conseguir chegar Se são 12 rounds O que é 12, mano? É igual Pé do meu jagger, velho Vai, o Neuro Sai fora Sai fora, sai fora Sai fora Sai fora Os caras estão vindo de terma, velho. O que é perado esses caras, velho? Os caras vão abrir o paredão da cozinha, velho. A tripla, a tripla, né? Ou é dupla? É tripla ou dupla? É tripla. Pô, a tripla. Com a dupla que você fez lá. Não, não. A tripla da cozinha, pô. Lá no bastidores da cozinha. Eu acho que esse terma aí é brawl. Ó, a gente tirou um drone aqui na principal. Ó. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. É, acho que meu smokeão vai voltar uma ativa. Sofre kill também, né, velho? Pegando os caras varados, parque. Pegando o drone. Não sei por que jogar 12 rounds, velho. Bota minha luzinha aqui na porta, velho. Vem? Tem luz na porta da cozinha. Já tem, já tem. Vem assim no esquema. Cozinha limpa. Ah, mas eu vou tirar minha bomba daqui. Já achava. Ah, é real. Eles vêm por cima, né? Deixa eu ficar lá em cima. Ruínas. Tô vendo os caras tão. Ninguém ainda no Aguirre. Cuidado, rush bomb. Ninguém fora do VIP. Onde esses caras tão, mano? Tá estranho isso. Ó, tão drolando no azul, tá? Tô morto aqui, tá? Ninguém consegue... É, tá longe. Vai lá, Lucas. Tentar ajudar o Rick. Não, relaxa. Vou pegar um drone aqui. Ó, janela, janela... Ô, Lucas. Lucas, janela do azul. Tem escritório. Janela do azul. Tá aqui, janelão? Janela do azul. Janela cozinha, eu consigo marcar de cima. Tem, tem, tem. Tá, trocou. Tem o azul. E tem bug. Bebei edge aqui. Boa. Olha as câmeras aí, pai. Pegou bug? Olha as câmeras aí, pai. Olha as câmeras aí, pai. Ah, tomei dor. Onde? O cara me rushou em mim. Do roda só. Ó, tão... Tem drone aqui no azul. Tá no azul. Tá no azul. Tá, tem bug. Bug já passou, Rick. Do seu lado já, viu? Bug vai subir. Bug vai subir, não vai dar. Bug tá no azul. Tá no azul. Boa, pegou. Pegou. Ele tá bem na sua esquerda. Bem na sua esquerda. Tem um no bar do sol. Ó, o Bug tá aqui no ping. Boa. Nossa, varou. Pegou quem? Bug aqui no ping. Pegou a Nomad. Boa, boa. Relaxa, relaxa. Tá aí mesmo, tá aí mesmo. Os dois tá bar azul. Os dois tá bar azul. Um tá atrás. Dois. Bug tá aqui. Vai pegando pezinho. Cê pode pegar de pezinho. Cê pode pegar pezinho. Bug foi pro... Foi fazer... Bug fez link no bar do sol. Bug fez link no bar do sol. Já tá lá, já. Eu posso muito morrer fazendo isso, véi. Ele tá na sua direita. Mano, 30 segundos. Ele tá no balquinho. Falcãozinho. Tá dronando. Tem três smoke. Os dois dronando. Os dois dronando. Os dois dronando. Boa. Os dois tão dronando. Ah, eu posso pegar daqui. Pegar daí, pega daí, pega daí. Vai avançar agora. Tô avançando. Avançou o Bug, o Corridor. Corridor. Avançou o Bug, o Corridor. Pinei. Pegou defuse. Tem outro. Tem outro no azul. No azul, avançando. Tá surfando na porta. Surfando na porta. Tá aqui no ping. Meu Deus. Boa. Fala, Lucas. Eu pego a free kill. Nossa, eu pinei pra caralho nesse bug aí, véi. Caramba, né? Baforou. Isso aí não é free kill, não sei o que que é não. Que graça pra caralho. Ai, é um boco inteligente, pô. Não é free kill. Relaxa o pote aí, relaxa o pote aí. Depois da clavarada merece, né Lucas. Não. Não sei nem o que eu faço é fazer uma mais aula. Tô zoando, tô zoando. Isso aqui é mapa dos cara, viu? A gente nunca jogou isso aqui em CF. Foi no Oregon, nós tomamos um pau. São dois mapas? Não. Mas eu não tô sentindo também a play dos cara coordenada não, véi. Também não, mano. Tô sentindo meio, tipo... Na verdade... Meio na tora, tá ligado? Na verdade... Os cara desistiram da IQ. Depois que a gente virou, véi. Não tá achando a câmera nem fudendo, né? Depois que a gente virou, os cara meio que se perderam na partida, né? Uhum. É porque tipo, se liga, o time todo forçou pelo rosa, tá ligado? Não faz sentido nenhum, véi. Mas os cara faz uma play da horinha, mano. Só que os cara é meio burro. A defesa de tudo, cara. Eu não entendi agora, por que não? Já vira essa câmera aí, Doug. Tem virada de lado de novo ou não? Já. Tem virada de lado de novo ou não? Não? É o último já. É o último. Eu reforço o sapão na narguilha ou não? Reforça, reforça. Ele dá de ser que já é o GG. Ih, não dá. Não dá pra reforçar. Não dá. Foda-se. Na verdade, eu reforcei a última. Ele vai entrar no escritório, tá? O Lucas, pra cá não nasceu ninguém. Nasceu tudo pro escritório. Tem um bunker na ruína. Janela do azul. Mano, os cara não quebram a câmera padrão, velho. Mano, os cara não quebram a câmera padrão, velho. O cara tá no escritório já. Eu tô ouvindo um cara no azul, velho. Eu tô maluco. Maluco. Narguei ele vindo um. Ah, levei da porta, mano. Porta do... Do Mongol. Tem três. Tem três. Tem três. Tem três escritórias. Quatro agora. Agora vai entrar e plantar. Play totalmente escritórias. Narguei veio por onde? Quatro escritórias. Quatro. Pingão. O Termite tá aqui. Plantando, plantando. Plantando, plantando. Dá cara, dá cara aqui na porta do Narguei. Parou de plantar. Ele vai plantar de novo. Eu tô na principal, tô na principal, tô na principal. Plantando já, plantando. Dá, pode ir embora, pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Vai embora, vai embora. Plantando no ping. Tem um servidor e três no escritório. Mano, tem um dentro do... Tava avançado o cara, velho. Do it. Onde? Tá no... Ai mesmo. Ah, que bala. Que bala. Pega. Recarregando. Se cumpra. Pega. Recarregando. Se cumpra. Cumpra. Ah, são dois... Ah, entendi, entendi. Ah, já teria acabado, né, velho? Já. Não existe, mano, de 12 rounds, velho. É, velho. Como assim, também? Para quitar, já acabou? Pode quitar. Acabou? Retornar o menu. Clube. O Oregon. Ah, me respeita. Tala, você não me leva não, pai. Ah, parabéns, pessoal. O cara no clube deve ser chatinho, velho. Jogaram muito. Mano, o Santos meteu 3x0 no Boca. Boa. Como é que o doente do God fala? Final Brasileira no Maracanã. Lindo. Pena que o Palmeiras passou ontem passando o Serona, né? Mano, mas é muito mais da hora Palmeiras e Santos do que Santos e River. Uma merda final Santos e River. Sim, sim. Não estou desmerecendo. Não, não, sim. Não, tipo, uma merda. Entendeu? É a circunstância que o Palmeiras passou. Porra, abriram 3x0 lá fora. E precisou... Trouxe antes, perote no lado, gol no lado pra passar aqui. Foi foda isso, velho. Vai ter outro mapa? Vai. Vai? Aê, velho. Vai, né? Não é Oregon? Próximo mapa? Pelo que eu entendi. Vou botar um café ali. Ei, lá do caralho. Então sei que esse negócio de 12 rounds é mó zoadaço, velho. Nossa, mano. A gente já tinha ganhado já no 7x3, velho. É, tipo, não faz nem sentido jogar, tá ligado? A gente tinha ganhado no 7x3 já, velho. Não tinha nem como os caras virarem mais. Eu acho que eles só jogam pra treinar mesmo, né, mano? Eu acho que tá todo mundo te parabéns. A gente começou mal e conseguiu mudar o jogo. A gente viu qual era deles, né? Ficar só... Só de fora. Nisso daí o... O Rick tem grande mérito, velho. Que ele viu que tava... Que os caras não ficavam a bombe. E ele falou, vamos focar a bombe que os caras ficam fora. E aí... Eu acho que aí a gente começou a virar a partida. E a defesa que a gente fez foi... Foi muito boa. Foi muito bem coordenada. As caras foram bem dadas. As câmeras bem colocadas. Voltei. As bugs tá... Peguei da cala aí que você tá falando. Vai sair do ano por causa de Intel, mano. Puta, eu gostei de jogar de Valky, velho. Fez umas câmeras nice, mano. Puta, eu gostei de jogar com a Valky. 2015 tá na faixa dos... Dos 55 a 60. 2015. O 16 não tem. O que se achar o 16? E o 15 é aquele feião. É o branco e verde. E aí vai ter o... Um louco só aí. Eu acho que o louco deve tá... Porra louco. Ele tá falando com os caras. Ah, é triste.